Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje estamos começando mais um vlog. Estamos começando mais um vlog aí no nosso canal, tá? Eu espero muito que vocês gostem e no vlog de hoje é tipo uma rotina da noite ou não? Porque já estamos à noite, olha só. Olha o céu. Estamos à noite, só que estou em casa, né? Sozinha e Deus e Júlio César. Estou em casa, só eu e Júlio César. Júlia Sofia, meu amorzinho, foi pra casa da tia dela. Que amanhã, no caso, será aqui em Maceió, será feriado, que é a comemoração da padroeira. E ela foi dormir lá pra brincar lá com as primas e tal. E eu fiquei aqui com o César. E meu marido foi pra igreja. Aí eu tô sozinha. Aí só. Eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o que vocês... Que saiu ontem no canal, tá, gente? Aí eu estava sozinha aqui em casa, sendo que eu arrumei a casa e já está daquele jeito. A maior zona. Aí eu pensei, vou gravar pras meninas. Então, gente, começando pra vocês aí uma rotina, emendando aí com o dia seguinte. Não sei lá como é que vai ficar esse vlog. Mas, bora lá, né? Vamos seguir o baile. Enfim, vamos entrar e vamos ver como é que está essa casa. É até bom eu organizar agora, porque amanhã, no dia seguinte, ela vai estar toda organizada, né? Aí é bom. Então, bora lá. Olha só, gente. Eu acabei de deitar a Júlia César. Já são 21 horas já, 9 horas da noite. E o César já dormiu. Olha só. Vou mostrar ele pra vocês. Vocês viram no vídeo anterior, que no caso é o mesmo dia que esse, só que vocês não estão vendo o mesmo dia, que eu tinha tirado um monte de roupa do varal. Ó. Aí agora eu vou... Olha só. A roupa que eu tirei do varal, que vocês viram. Cadê a filha aqui? A roupa e o César lá dormindo, tá vendo? Aí, o que é que eu vou fazer? Tudo der certo. Eita, quase que acorda, menina. Se tudo der certo. Aí eu vou organizar a casa, lavar os pratos da janta, que a gente já jantou, né? Lógico. Lavar os pratos da janta e organizar aquelas roupas. No caso, separar aquelas roupas pra poder eu passar no outro dia. E tem mais aqui, ó. Roupa. Que eu lavei também, meu Deus. Que eu gravei pra vocês. Ó. A roupa aqui eu deixo enxaguando. Aí, se eu tiver com coragem, eu vou... Se eu tiver com coragem, com ânimo, se vocês me derem ânimo, bora. Toca aqui nesse dedinho. Ó. Toca aqui nesse dedinho meu. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Toca, toca. Que vai passar a sua energia pra mim. Vai. Toca, toca, toca. Toca! Gente, não liguei não, tá? Pra mim. Porque eu sou assim. Aí, vamos lá. Vou começar organizando a casa. Vou organizar a casa. Tirar o pozinho das coisas e passar um paninho. Porque já fica limpo. Amanhã eu durmo até tarde, gente. Amanhã é feriado aqui em Maceió. Amanhã é feriado aqui em Maceió. Só que como sempre eu vou fazer o quê? Nada. Eu não sei. Eu não sei o porquê. Eu me alegro nos feriados. Porque eu não faço nada sempre. Sempre assim. Agora eu vou organizar aqui, tá, gente? Deixa eu apagar a luz aqui fora. Pra não gastar energia, né? Economia. Eita, paguei eu daqui. Pronto. Economizar. Então, bora lá, né? Vou colocar louvor. Eu amo louvor. Deixa eu colocar. Não sei onde... Não sei onde eu deixo. Deixa o controle. Vou colocar a minha preferida, Estela Laura. Eu amo, eu amo. Deixa eu ligar aqui a TV. Prontinha. Já ligou. E olha só, gente. O louvor que vai tocar agora. Ai, gente. Esse louvor. Meu Deus. Esse louvor. Esse louvor. Esse louvor é tudo de bom. Tudo de bom. Eu vou deixar tocar um pouquinho. Pra vocês verem. Eu amo. Que tosse é essa? Olha. Sente, gente. Sente, sente. Sente essa letra, viu? Ó. Por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, não tem uma razão. Na vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi. Que tosse. Olhando de fora, ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopravam cada vez mais fortes. E ainda assim, eu prevaleci. Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei. Gente, eu tô muito, eu tô tossindo muito. Eu vou... Eu vou barrer minha casa, senão não dá tempo não, gente. A gente chega já. Eu vou barrer minha casa. Outra música também que me toca muito é essa aqui, ó. Tudo que você precisa fazer neste momento Eu sei que tá difícil, tá saindo Tá doendo E tudo que você precisa fazer é respirar Respira É muito lindo, ó Eu vou atar essa ferida Não posso te perder Eu vou atar essa ferida Eu vou atar essa ferida E tudo que você precisa fazer é respirar Eu vou atar essa ferida Se inscreva no canal 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 Tá isso? Bora E aí 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 Música Prontinho, terminei Agora é só dormir Agora é só dormir com a casa toda limpinha Não tem preço não, negócio desse Tomar um banho agora Olha só gente, esse vídeo já ficou bem longo Eu achei que ele nem iria ficar tão longo assim Então ele já ficou bem longo Que os minutos já dá pra ser um vídeo só, tá? Então vou finalizando por aqui esse vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E se você gostou, não esquece de deixar um like pra mim Se inscrever no canal, tá? Comentar abaixo porque é muito importante também Eu amo responder vocês, tá? Estar com essa sintonia com vocês Então é isso gente Um super beijo E até o próximo vídeo Agora eu vou tomar um banho E cair na cama feito uma pedra Porque quem tá cansada é eu, viu? Então, beijão amores Tchau 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 Tchau